Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o Santos vai ao mercado. Após reunião de ontem entre Andrés Ueda, Paulo Roberto Falcão e Hellman, o Santos define as prioridades e vai atrás de reforços. Você vai saber as prioridades do clube, em quais posições, e os jogadores que já foram contatados. Quero também falar sobre Alisson, que está de volta e deve restrear na próxima quinta-feira com a camisa do Peixe. Em contrapartida, Joaquim e Mendoza estão fora do jogo. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate pra você. Meus amigos varandeiros, é hora de dar um super recado pra você. Fala galera, quero apresentar pra vocês a VBET, uma das principais casas de apostas do mundo, com mais de 20 anos no mercado. parceiro oficial do Mônaco da França e também do Nice e do aplicativo OneFootball. Na VBET, você pode apostar em várias modalidades esportivas. Futebol, tênis, beisebol, voleibol, tudo lá na VBET pra você. E você também consegue um bônus de até 600 reais, um bônus de boas-vindas na VBET. O que você está esperando, hein, Varandeiro? É só clicar no link fixado nos comentários e na descrição realizar o seu cadastro e garantir o seu bônus. Vem pra VBET, você também. Tô te esperando, hein? Tô te esperando, hein, Varandeiro? Vem pra VBET! Tá aí o recado da VBET pra você, meus amigos varandeiros. Ontem, conforme já adiantamos, o Santos fez uma reunião, né? Entre Andrés Rueda, Paulo Roberto Falcão e também o treinador Odair Hellman. É isso mesmo, pra fazer realmente um balanço do início da temporada e, claro, né? Muito ruim até agora o desempenho do Santos e, realmente, isso não tem agradado a ninguém. Nem o torcedor, nem a Hellman, nem a Falcão e nem a Andrés Rueda, o presidente do clube. Ficou definido a permanência de Hellman, aliás, nem se discutiu uma possível saída, né? O presidente Andrés Rueda sempre deixou muito claro que vai com o Hellman somente se acontecer algo pior, né? No Campeonato Brasileiro, realmente aí pode ser repensada a situação do Hellman. Mas, neste momento, ele está mantido no comando do Santos Futebol Clube. Agora, ficou definido que o Santos vai de novo ao mercado. O Santos vai em busca de, pelo menos, cinco contratações. E as prioridades são as seguintes. Dois laterais, um lateral direito e um lateral esquerdo. O Santos, até agora, entende que são duas situações carentes. Felipe e Jonathan e o Lucas Pires não estão agradando pela esquerda. Natan e João Lucas também não agradam pela direita. O Santos, inclusive, já teria contatado o Guarani para entender a situação do Jamerson, o lateral esquerdo, que tem apenas 24 anos de idade, mas tem uma multa recisória de 34 milhões de reais. Portanto, o Santos avalia e monitora o jogador do Guarani, o Jamerson, para a lateral esquerda. Um outro jogador que o Santos tem monitorado é o Faravelli. Inclusive, contatou o Del Valle, mas o Del Valle fechou a porta, mais uma vez, ao Santos Futebol Clube. O Santos busca, sim, mais um jogador de meio campo. Portanto, são dois laterais, um lateral esquerdo, um lateral direito e mais um jogador de meio campo. O Faravelli não vem, renovou o contrato recentemente com o Del Valle e vai ficar por lá. E o Santos também quer dois atacantes. Entende que precisa de jogadores com maior poder de fogo. Até porque é um time que faz muito poucos gols. Paulo Roberto Falcão e Odair Helman já concluíram que precisam de mais jogadores de ataque especial pelo lado direito. E com a possível saída do Ângelo para o Flamengo, que isso pode realmente acontecer, as conversas estão esquentando. Por mais que o Flamengo não tenha feito uma proposta formal, muito se fala que o Flamengo, nos próximos dias, pode apresentar uma proposta de 14 milhões de euros por 80% do Ângelo. Se chegar este valor, com este percentual mantido para o Santos de 20%, é muito difícil que o Ângelo não saia do Santos. Deve sim ir para o Flamengo, pelo menos é aquilo que temos apurado de informações. Agora, cinco contratações. Vamos aguardar. Se vem jogador de qualidade, o Santos que tentou muitas contratações do mercado sul-americano, mas não deu sorte, né? Esta é a realidade. O Santos já tentou o zagueiro Velasquez. O Santos já tentou o atacante Angulo, o Rúlio. Agora o Daniel Ruiz, o próprio Carabajal. O único jogador sul-americano que deu sorte no Santos, nesta gestão do presidente Andrés Rueda, que o Santos acertou na contratação, foi o Rodrigo Fernandes. E mesmo assim, o Rodrigo Fernandes está caindo claramente de rendimento, né? Depois que renovou o contrato. Não sei se o Rodrigo Fernandes está 100% recuperado da lesão muscular que sofreu, mas a realidade é que também tem caído de produção o Rodrigo Fernandes. Por isso, o Santos, para não correr tanto risco, quer jogadores aqui do mercado brasileiro, do futebol brasileiro. Porém, estes jogadores custam caro e normalmente estão presos a contrato. Isso realmente é um grande problema. O Santos tem oferecido bons valores no mercado, mas de forma parcelada. O Santos não tem esse valor em caixa para dispor neste momento e colocar na contratação. Então, a grande realidade é que o Rueda acaba buscando contratações, mas de forma parcelada a médio e longo prazo. Isso não agrada, de fato, os adversários que o Santos vem buscando contratar jogadores. Então, é uma situação delicada do Santos. O Santos corre contra o tempo, até porque tem até o dia 4 de abril, 4 de abril, para contratar jogadores olhando a janela do início do ano. Se o Santos não contratar até o dia 4 de abril, ele só vai poder contratar jogadores que estão sem contrato. Jogadores que estão sem contrato. E depois a janela só reabre em julho. Portanto, o Santos vai ter mais um espaço entre julho e agosto para reforçar o elenco. Porém, até lá, a situação no brasileiro já pode estar muito complicada, muito delicada. Agora, falei de contratações e um jogador que foi contratado recentemente, que ainda não atuou pelo Santos, pode jogar na próxima quinta-feira. É o meio campista Alisson, de 29 anos. Ele que voltou ao clube, ele que pertenceu ao Al-Hacen, né? E teve toda aquela questão de o Al-Hacen realmente não ter repassado o valor que o Santos vendeu. E o jogador também acabou se machucando quando estava voltando ao Santos Futebol Clube. O Alisson está pronto, está preparado e já deve ser relacionado para a partida contra o Iguatu na próxima quinta-feira, às 21h30. Portanto, o Santos tem partida decisiva. Lembrando que o Santos precisa vencer a partida no tempo normal para se classificar. Se houver empate, a decisão vai para as penalidades máximas. E, claro, se o Iguatu vencer, o Santos está eliminado da Copa do Brasil 2023. E sobre Copa do Brasil, a informação que vem do GE é que o Santos descarta a possibilidade de disputar a Copa Paulista. O Santos não quer disputar a Copa Paulista, até porque não tem mais o Sub-23, né? Que normalmente era destinado para esse tipo de competição. Então, o Santos não vê possibilidade, neste momento, de jogar a Copa Paulista. Vai tentar conseguir uma boa classificação no Campeonato Brasileiro para garantir uma vaga na Copa do Brasil 2024. E a partida da próxima quinta-feira vale ao Santos Futebol Clube 2 milhões de reais. Meus amigos varandeiros, o Santos terá dois desfalques para a partida contra o Iguatu. São eles. O atacante Mendoza, com uma lesão muscular, está fora da partida. Ele que saiu no segundo tempo contra o Ituano, sentindo muitas dores na coxa. Portanto, Mendoza está fora. Ainda não tem um prazo para retornar aos gramados. Vamos aguardar a comunicação do Santos, informar qual o grau da lesão do Mendoza. Um outro jogador que está fora da partida é o zagueiro Joaquim, com uma lesão ligamentar no tornozelo. E pode, inclusive, passar por cirurgia. Isso ainda não foi definido. Caso o Joaquim passe por cirurgia, pode ficar fora dos gramados por até três meses. Portanto, está aí uma notícia ruim para o torcedor santista. O outro jogador que tem problemas neste momento físico é o Lucas Braga, mas deve ir para o sacrifício na próxima quinta-feira contra o Iguatu e deve ser titular no lugar do Mendoza. Ângelo voltou a treinar normalmente no dia de ontem e, muito provavelmente, será titular contra o Iguatu. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe para você ir ligadinho no canal. Deixe o like, compartilhe e se inscreva. Vem para o Varanda Futebol Debate. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!